Fiz essa sobremesa com dois ingredientes, muito cremosa, bem fácil, com textura e sabor incrível. Adicionei duas gelatinas sabor maracujá em um recipiente, o pacotinho tem 25 gramas. Coloquei uma xícara e meia de água quente, misturei bem. Se você está gostando, não esquece de interagir aqui com a gente. Acrescentei uma xícara de água gelada. Misturei novamente. Untei uma travessa com um pouco de óleo. Coloca nos comentários tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Adicionei a gelatina. Levei à geladeira por cerca de duas horas. Depois que endureceu, cortei a gelatina em cubinhos. O abraço especial de hoje vai para a Rosane Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. E com uma espátula, eu soltei elas do fundo. Está gostando da receita? Então comenta, curte, compartilha. Marca também aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Assim, você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui. Untei uma forma de pudim com óleo. Adicionei essa gelatina nessa forma. Reservei na geladeira. Preparei outro creme no liquidificador. Adicionei duas xícaras de água quente. Duas gelatinas sabor maracujá. Bati bem por cerca de um minutinho. Não esquece de conferir nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais. Adicionei três caixinhas de creme de leite. Já coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. Bati bem por mais um minuto. Adicionei na forma com a gelatina. Levei à geladeira por cerca de três horas. E ficou pronto. Olha que linda ficou nossa sobremesa. Muito fácil e com pouco ingrediente. Faça aí para provar. Tenho certeza que vocês vão amar. Ficou uma delícia essa gelatina. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.